Tão lindo é cada momento Que me visita e faz de mim o teu altar Quero ir contigo mais profundo Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar Tão lindo é cada momento Que me visita e faz de mim o teu altar Quero ir contigo mais profundo Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar Leva-me a um lugar Onde só você e eu Desfrutamos o momento Te amo, meu papai Eu dependo desse amor E sem ti eu sei que morro Eu morro sem ti, Deus Tão lindo é cada momento Que me visita e faz de mim o teu altar Quero ir contigo mais profundo Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar Tão lindo é cada momento Que me visita e faz de mim o teu altar Quero ir contigo mais profundo Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar Leva-me a um lugar Onde só você e eu Desfrutamos o momento Te amo, meu papai Te amo, meu papai Eu dependo desse amor E sem ti eu sei que morro Leva-me a um lugar Onde só você e eu Onde só você e eu Desfrutamos o momento Te amo, meu papai Eu dependo desse amor E sem ti eu sei que morro Eu morro Eu não suportaria Eu morreria sem ti Sem ti, Deus Me enxergou na minha tormenta Me livrou em meus problemas Transformou minha tristeza E mudou minha vida inteira Me vestiu com roupas novas Pois azeite em minha cabeça Me deu um lugar Me deu um lugar na mesa Me deu um lugar na mesa O meu pai não me rejeita Me enxergou na minha tormenta Me livrou em meus problemas Transformou em meus problemas Transformou minha tristeza E mudou minha vida inteira Me vestiu com roupas novas Pôs azeite em minha cabeça Me deu um lugar na mesa O meu Pai Me enxergou na minha tormenta Me livrou em meus problemas Transformou minha tristeza E mudou minha vida inteira Me vestiu com roupas novas Pôs azeite em minha cabeça Me deu um lugar na mesa O meu Pai Leva-me ao lugar Onde sou você e eu Desfrutamos o momento Te amo, meu Pai Eu dependo desse amor E sem ti eu sei Que morro Deus Me enxergou na minha tormenta Me livrou em meus problemas Transformou minha tristeza Me vestiu com roupas novas Pôs azeite em minha cabeça Me deu um lugar na mesa Me deu um lugar na mesa O meu Pai não me rejeita Eu te amo, meu Pai Obrigado.